Então você não pode desejar o que você não pode ter! Para de ser doida! Caracas, meu! Nossa senhora! Relaxa! Namorar, Deus me livre! Mas se for com você, Deus me ajude! É que eu tô com saudade Saudade nível rápido Famosos que eu conheço, parte 1 Esse aqui é o meu namorado Famoso, palma andada Era fatecido, só uma brincadeirinha! Mas aí eu comecei a sentir ciúme de tu Arriei os quatro pneus E agora que eu tô apaixonada É você homem Que usa barba E acha que fica Incrível com barba Parabéns, fica mesmo Parabéns Levanta a mão que vai lavar a louça hoje Água não machuca, sabonete não belisca Vai tomar banho e tiriza 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 Agora tá disfarçando Agora ele tá sorrindo Tô até me divertindo Mostre alguma coisa que você tem em casa Que provavelmente mais ninguém tenha E que você acha muito legal Coat Desafio de Namorados Check Quem teve iniciativa pra primeira ficada Quem se apaixonou antes Quem se irrita mais fácil Quem dá os melhores presentes Quem é o mais romântico Quem já deu o bolo em date Quem tem mais vergonha de beijar em público Quem tem mais ex Quem é mais ciumento Quem mais inventa briga sem motivo Quem pede desculpas primeiro Quem é mais fechas Quem tem mais Quem tem maiskraft I love you Say you Me No, you Me No, you Me Casal Chad Quem come mais? Quem briga mais? Quem dorme mais? Quem fala mais eu te amo Quem usa mais o celular Quem é mais preguiçoso Quem gosta mais de sair Quem demora mais pra se arrumar Ela é bonita E se você acha que me pareço com ela, por mim tudo bem Sério? Não, porque se acontecer de novo, você leva uma facada Mal criada, sou muito mal criada Sou atrevida mesmo, sabe? Não levo desaforo pra casa de ninguém Desafio quem é mais de casal Quem é mais romântico Quem é mais ciumento Quem gasta mais Quem fica mais tempo no celular Quem quebra mais a dieta Quem é mais desorganizado Quem não gosta de tomar banho Quem acorda mais tarde Quem nunca quer lavar a louça Quem é mais sufoqueiro Quem é mais procrastinador Quem é mais preguiçoso Quem tem mais chulé Vamos ver se você já está pronto pra morar sozinho Levanta seus dez dedos E a cada coisa que eu falar Que você já sabe fazer Abaixe um Você sabe lavar roupa Você já sabe fazer arroz e feijão Você já sabe apagar a luz E não sair correndo Você já sabe trocar uma lâmpada Você já sabe lavar louça Você já sabe matar uma barata Você já sabe cozinhar várias coisas Você já sabe limpar um banheiro Você já sabe se cuidar se você está doente Você já sabe ficar sozinho Sábado com S De solteira Mas se você quiser Pode ser De S De sua Que vagabuda Pode até faltar assunto Mas vontade de te dar uns pega Nunca vai faltar Não falta não Seu nome é Google? Não, por quê? Porque tudo que eu procuro Eu só encontro em você Eu dessa água não bebereis Eu trinta dias depois Bebi a água Me afoguei na água Tomei banho na água Estou agora morando Num continente Submerso na água Comprei um maiô E falei pros meus amigos Me chamarem só de Aquaman agora Ei bebê Só pra lembrar Que quarentena É pra ficar em casa, tá? Não na minha mente Falar tá Bota devagar Toca devagar Tô só com carinho Que é pra não me machucar Tô vai Tô só com carinho Tô só com carinho Tô só com carinho Tô só com carinho Tô só com carinho